Aí ele, aí tá, né? Aí beleza. Olha só a outra frase também que eu achei linda, né? Que são essas daqui, olha só. É, deixa eu ver. É isso daqui também, de motivação. Olha que bonito, né? Que ele descreve, o autor. Algumas coisas que preciso lhe dizer caso você esteja duvidando de si ou tenha esquecido seu valor. Olha que lindo, gente. Caso ninguém tenha dito hoje, eis algumas coisas que talvez você precise escutar. A primeira é que você é forte, por mais que tenha fraquejado bastante ultimamente. Cair faz parte da vida, e que muita gente forte cai. A segunda é que tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar meio emburrado, meio chateado, sem muita paciência para conversar. Você não precisa se fingir de forte, muito menos fingir que está bem. Você vai mostrar que está bem quando realmente estiver pronto. A terceira é uma das mais importantes. Não se esqueça do seu valor. Se você está aí se desgastando por coisas que não têm muita importância, por pessoas que não têm noção do quão especial você é, lembre-se, você não precisa se diminuir para caber em algum lugar. Tampouco perder seu equilíbrio por bobagens, por lances, rasos, por coisas minúsculas. Você é gigante e é um universo de coisas lindas e profundas. Essa percepção deve fazê-lo pensar dez vezes antes de perder sua paz por qualquer coisinha ou pessoinha. A quarta, tudo está passando. Mesmo que você tenha aprendido as lições anteriores, Isso não significa que as situações vão se resolver por mágica ou que as soluções vão ser de uma hora para outra. As coisas estão começando, acontecendo, terminando, tudo no ritmo delas. Não no da sua ansiedade, da sua vontade, da sua pressa. Você é forte, não tem problema estar triste. É enorme e cheio de valor. Ainda assim, não há atalhos para enfrentar os dias difíceis. A última, para você que leva alguma fé nas coisas que eu falo, é que você está amadurecendo. E isso é um processo extremamente complexo e quase sempre lento. De alguma forma, com o passar do tempo, você vai desenvolver a capacidade de olhar para trás e enxergar os aprendizados em cada pequeno ou grande momento. Você vai poder identificar as lições que antes não estavam tão evidentes. Você está crescendo e tem todo o direito de se orgulhar do ser humano que está se tornando. Espero que você se dê conta de que está florescendo. Olha que lindo. Mesmo dentro do caos, mesmo durante as tempestades, mesmo com tanta coisa acontecendo, atrapalhando e tentando impedir. orgulhe-se, né? Olha que lindo. E tem outras também. Olha só essa daqui de dar a volta por cima também, que eu achei muito bonita. Essa daqui, ó. Sem pressa, sem pressão, você vai dar a volta por cima. Dói sentir que está ficando para trás. Dói ver as pessoas lidando com facilidade com as coisas, que você sente uma dificuldade absurda para superar. Dói se sentir mais fraco do que o resto do mundo. Dói acreditar que não consegue seguir em frente. Eu sei que dói. Dói você olhar-se no espelho e não enxergar nos próprios olhos qualquer resquício de esperança de dar a volta por cima. Mas eu espero que você saiba que apesar de doer fundo e de maneira real, todas essas sensações não se resumem e nem dão dimensão ao tamanho da sua força. Você se sente fraco e acha que não está seguindo em frente. Mas, se olhar para trás, vai ver que superou todos os outros dias ruins. Que deu pequenas voltas por cima. Todos os dias antes de dormir e acordou disposto a vencer mais um dia. E você tem vencido. Mesmo sem perceber, tem vencido. Mesmo com a ideia insistente de que você está estagnado. Você se sente empacado, mas não está. Porque cada pessoa tem seu ritmo. E você não pode ficar se comparando com elas. Todo mundo lá fora tem sua história, o seu jeito de lidar com as coisas. Todo mundo lá fora está enfrentando as próprias batalhas. E você não pode julgar se é lento ou veloz. Porque só elas sentem. Então, só elas podem dizer quão devastadora e intensa é a dor que sentem. Seu ritmo é seu ritmo. Nem rápido, nem devagar. É o seu ritmo. Apenas seu ritmo. O seu relógio interno segue um fuso horário totalmente diferente de qualquer pessoa. E realmente, né gente? Às vezes a gente fica comparando com as outras pessoas. Gente, não faça isso. Não se compare com ninguém. Você é você. Se preocupe com você. Você é o mais importante nisso tudo, né? Afinal, a vida é sua. Então, se preocupe com você. Não se preocupe com as outras pessoas. Cada um tem sua vida. Principalmente, se preocupe em você. Olha só. O relógio interno está diferente de qualquer outra pessoa. Não se compare, por favor. Não se compare. A superação está ocorrendo. Você a enxergando ou não? A superação está acontecendo todos os dias. Nos detalhes. Nas coisas que parecem pequenas. Mas são verdadeiras vitórias. Qualquer passo em frente é progresso. 1% ou 20%. Não importa. É progresso. Olha que lindo. Gente, olha essa frase. A gente cola essa frase aí. Imprime. Coloca essa frase aí pra você. Ou anota pra você lembrar todo dia. Tá bom, gente? Principalmente, se você está desmotivado. Olha que coisa linda. Você não é fraco. Você não está ficando para trás. Você não é menor do que ninguém. Você está lidando com suas coisas. Com sua bagunça. Seu caos. Seus dilemas. E isso não precisa seguir o ritmo de ninguém. Seu tempo é seu tempo. Não tenha pressa. E observe mais atentamente as vitórias escondidas na rotina. Olha que bonito, né? Aí, essa parte também que eu acho linda. Olha só. Vai demorar. Vai chover. Vai molhar. Vai machucar. Vai cicatrizar. E vai ficar tudo bem. Os dias de sol voltam logo. Que lindo, né? Olha essa também, gente. Que coisa linda. Todos os dias. Eu não vou ler o livro todo, tá? Bom, gente. Eu nem sei se o vídeo vai ficar enorme. Mas são frases, assim, que eu achei muito bonitas. Então, eu não poderia deixar de gravar para vocês. Olha que lindo. Todos os dias são oportunidades lindas para continuar, tentar de novo, mudar, crescer, aprender e evoluir. Sorte que amanhã é outro dia, outra chance, outras oportunidades. Sorte que o sol vai embora e depois volta trazendo algo novo. Uma pequena faísca de esperança, um raio de luz com capacidade de preencher o peito e fazer acreditar de novo que tudo vai dar certo. Sim, hoje foi difícil aguentar e assim também foram os dias anteriores, né? Se você está passando por uma fase difícil. Mas amanhã é outro dia. Outro dia, outro, simplesmente outro. Não, não trago milagres. Não nada vai mudar medicamente amanhã. Mas amanhã é outro dia. E isso pode ser bom. Pode ser pelo menos ok. Pode ser não tão ruim, tão triste, tão pesado. Pode não ser tão duro, tão cinza, tão nublado. Pode ser leve, doce, mas feliz. Pode ter uma surpresa agradável, algum motivo bobo e ingênuo para sorrir. E isso é lindo. Essa capacidade que a vida tem de fazer tudo mudar rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu perdi aqui. Cadê? Tudo mudar rapidinho. Cadê? Tudo mudar rapidinho. Do destino nos... Pera aí, gente. Eu perdi aqui. Gente, desculpa, voltando aqui. Eu realmente perdi aqui, mas voltando. Tudo mudar rapidinho. Do destino nos surpreender. Do acaso nos chacoalhar. Talvez você ganhe na loteria. Talvez você encontre o amor da sua vida. Talvez você se cure. Talvez você melhore. Talvez as coisas se ajeitem. Talvez o telefone toque. E-mails cheguem. As coisas fluam. Sim. Tudo é um enorme... É um enorme talvez. Sim. Tantas coisas ruins podem acontecer também. Você só tem que entender que amanhã é outro dia. E que é preciso continuar seguindo em frente. Caminhando, indo, vivendo. Saiba que não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo mesmo. Lembre-se quantas vezes você achou que era o fim do mundo e não foi. Quantas vezes você achou que não tinha mais energia para continuar seguindo e seguiu. Quantas vezes você se viu fraco e encontrou forças para lutar e lutou. Então é muito interessante. Ele vai descrevendo fases da vida. Frases de motivação. Então por isso que eu achei muito interessante esse livro. Tem outra aqui também que eu achei muito bacana que eu vou ler para vocês. Tomara que o vídeo não fique muito longo. Mas eu queria ler para vocês porque eu achei muito legal. Quer ver? Essa outra aqui eu não vou ler ele todo. São alguns trechos. Então algumas partes vão ficar só em trechos. Olha só. Essa aqui bonita também. Não significa que você não possa melhorar, crescer, consertar ou amenizar os defeitos. Se adaptar às novas situações. Frear alguns impulsos e evitar comportamentos que machuquem alguém com quem se importa. Amor próprio não faz se trancar numa concha e criar barreiras. Aqui ele fala sobre amor próprio. Sobre você se amar primeiro. Olha só. Amor próprio diz respeito a você se gostar, se respeitar. Se entender e crescer e mudar fazem parte disso. É uma prova linda de amor próprio quando a gente consegue trazer novas concepções para o nosso ser e melhorar como ser humano. Abra as portas, janelas e coração para tudo que vier agregar, construir e fazer florescer. Até consigo olhar para trás e me perdoar. Porque eu sei que aprendi muito com os erros e cresci com eles. E vou continuar vivendo de maneira mais ávida por conhecimento e crescimento. Não sou o que eu era ontem. Amanhã também não serei o que eu sou hoje. Realmente, né gente? A vida da gente é em constante mudanças, né? Olha só. Isso é lindo e surpreendentemente emocionante e prazeroso. Olha só também que eu achei interessante essa outra mensagem dele, né? É sobre desacelerar para se reencontrar, né? Olha só. Não se cobre tanto, pise no freio, pise mesmo no freio. Respire fundo. Passamos muito tempo vivendo o raso da vida. Essas coisinhas que nos fazem entender que são importantes, mas que no final das contas são apenas complementos, bônus, cerejas do bolo. Isso que é muito importante, gente. Eu achei muito bacana, né? Principalmente sobre saúde mental. Olha só. Sua saúde mental é mais importante do que seu diploma, seu emprego, sua conta bancária. Seu amor próprio é mais importante ou tão importante quanto o amor que você dá aos outros. Então, né gente? É importante a gente se cuidar. Olha só. Estar em paz é infinitas vezes mais importante do que está certo. Não. Não tem a ver. Não se cobre tanto. Perceba que está fazendo o que pode. E se não estiver fazendo, faça e depois relaxe um pouco. Ou muito, relaxe o quanto precisar. Não se cobre tanto. Aproveite a viagem em vez de achar que é o destino que importa. Chegar é bom. Mas a beleza está na paisagem, no vento que bate no rosto, na música, no rádio, nos tropeços, quedas e aprendizados que a vida nos impõe. Desacelerar não é parar. É achar o ritmo correto. Um dos momentos mais importantes da vida é quando achamos nosso próprio ritmo. O fluxo que devemos viver é uma decorrência bonita do autoconhecimento. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Se conheça mais, conheça o que há de mais bonito e violento em você. E o que há de mais belo e mais horrível que mora em você. Ou seja, aprenda com seus próprios erros e defeitos. Aprimore o bem e amenize o mal. Tudo no tempo certo. Isso também eu achei muito importante essa mensagem. Olha só. Tudo no tempo certo. Meu bem, é um dia de cada vez. É um dia, né? Que tá coisa, mas meu bem, é um dia de cada vez. Respeite o que você sente. Não precisa ter tanta pressa assim. As feridas cicatrizam no tempo delas. Só delas. Não dá para adiantar o processo. Então, a única solução no momento é buscar os aprendizados que estão disfarçados de dor. Acredite, são muitos, né? Sobre os aprendizados aqui, realmente, né? O começo é sempre a parte mais difícil. É inevitável ser assim. É como nos tempos em que estávamos aprendendo a andar de bicicleta, de metro em metro, de tropeço em tropeço, de joelho ralado em joelho ralado. Você se lembra disso? Você lembra que antes da sensação de liberdade de pedalar, sem rodinhas, vieram os tropeços, as feridas, os band-aids. Superar o que precisa ser superado é um processo semelhante. Talvez seja mais doloroso do que aprender a andar de bicicleta. Mas você lembra o quanto isso parecia intransponível para a sua cabeça de criança. No tempo certo, às vezes, até sem percebermos, os dias vão ficando menos difíceis. Sim, é normal ter recaídas. É normal ter um dia pior que os outros anteriores. É normal achar que vai ficar a vida... Cadê, gente? Perdi aqui. Porque eu salvei as partes aqui em trechos. Isso, é normal achar que vai ficar a vida inteira, né? Sentindo o que está sentindo agora. Você se lembra de tudo aquilo que você sentia uns anos atrás? E hoje já parece não ter mais nenhuma espécie de capacidade de feri-lo? Realmente, né? Tem fases na vida que, às vezes, a gente acha que o mundo vai desabar. E, realmente, a gente supera, né? Tem forças para poder conseguir enfrentar. Olha só. Você se lembra da paixão que sentia e não sente mais? Da raiva que sentia e não sente mais hoje? Do que você achava o fim do mundo e, atualmente, não abala de jeito nenhum? É assim. Nós é que temos essa maneira de pensar que é o fim do mundo. Gente, em qualquer situação, não é. A gente tem novas oportunidades. A partir do momento que a gente amadurece, a gente descobre que, a cada dia, a gente tem novas oportunidades de fazer coisas diferentes. Então, isso é muito bonito, né? Isso é muito importante para o autocrescimento da gente, né? É assim que nós temos essa maneira de pensar que é o fim do mundo, por mais que muitas vezes pareça o mesmo. Dói como se fosse impossível se livrar dessa dor. A vida é cheia disso. É tudo no seu tempo. Sei o quanto é cansativo ouvir e ler isso o tempo inteiro. Você só queria que sangrasse menos, que o peito apertasse menos, que você só queria uma anestesia qualquer, uma máquina do tempo, um acelerador, um passe de mágica. Acordaram de perceber que não dói mais. Mas você já está bem grandinho para saber que não é desse jeito. Nunca foi e nunca será. Aí tem umas imagens bonitas, né? De flores. Olha só que interessante. Aí tem a mensagem. Então, pedale. Pedale, tropece. Pedale, rale os joelhos e continue pedalando. Você está no caminho certo da volta por cima. É longo, mas vai ficar tudo bem. Gente, o livro não é... É um livro a mais do que isso, tá? Eu só estou lendo alguns trechos para vocês. De coisas que eu achei interessante. Sobre essa parte que eu achei muito legal, sobre segunda-feira. O que significa segundas-feiras, né? Os dias de você fazer nova oportunidade, né? Você não é de ar, né? Todo dia é um dia de você fazer novas coisas, né? De ter novas oportunidades. Então, aqui a segunda-feira, ela está, digamos assim, no sentido figurado, né? Mas representando aqui um dia que você, aqui no caso, vai fazer aquilo que você acha importante, né? Pode ser segunda, pode ser. Não importa o dia da semana, aquele dia que você realmente vai fazer aquilo que você ficou enrolando o tempo todo, entendeu? É basicamente essa mensagem que eu compreendi, né? Que ele descreve aqui, sobre a segunda-feira. Mas, enfim, vamos lá, olha só. Segunda-feira. Segunda-feira começa... É exatamente isso, né? Eu começo, olha só, ele descreve. Começa a dieta, começa a correr. Vou voltar a ler mais. Passar menos tempo no celular. Assistir menos séries. E produzir constantemente. Segunda-feira, vou otimizar meu tempo. Tirar uma hora para cuidar da minha pele. Responder nos e-mails. Ligar para alguém com quem não falo faz tempo. Segunda-feira, vou parar de beber. Vou apreciar o céu azul. Não vou brigar por política. Nem me estressar por um time ter perdido no domingo. Segundas-feiras. Estão aí o tempo inteiro. Segunda-feira, invariavelmente. Toda semana tem segunda-feira. E tem promessa. E tem meta. E tem recomeço. Segunda-feira, prometo. Segunda-feira, eu prometo. De segunda-feira, não passa. Engraçado que eu estou gravando um vídeo de segunda-feira. Mas, enfim. Hoje é uma segunda. E segunda-feira chega. Impreterivelmente. E tudo se adia novamente. O domingo dá esperança. Essa é a última vez que eu faço isso. Porque amanhã é segunda-feira e tudo muda. E nada muda. Então, aqui ele descreve para mudar. Não importa o dia da semana. Pare de adiar as coisas. Se você quer algo. Se você tem algum objetivo. Lute por isso. Então, não espere as segundas-feiras. Os dias passarem. É basicamente essa mensagem que ele quer descrever. E nada muda. Nem as segundas-feiras. Nem as noites de Réveillon. Realmente. Não é o ano que muda. Tem que ser nós que vamos mudar. Olha só. É preciso dar uma notícia ao mundo. As segundas-feiras não são diferentes das terças. Dos sábados. Dos feriados. Tudo pode começar agora. Daqui meia hora. Quarta-feira. Ou sábado. Os 23. A dieta pode começar na próxima refeição. Cadê? Na próxima refeição. A primeira corrida na aula pode ser amanhã. Sexta-feira. Eu posso deixar o celular de lado agora. Depois responder os e-mails. Após postar aquela foto e pronto. Só é preciso parar de dar desculpas. De justificar a preguiça. E de colocar a culpa no universo. As coisas não precisam começar nas segundas-feiras. Nos dias. Primeiro dia de janeiro. Ou às dez e ponto. A mudança pode ser agora. Deve ser agora. Deve ser no mais tardar quando eu terminar de escrever este texto. E você acabar de lê-lo. Olha só que interessante. Então. Gente. Se vocês tiverem que mudar. Mudem. Não enrolem. Façam aquilo que vocês querem. Tá bom? Grandes mudanças podem rolar numa quinta-feira chuvosa. Às doze e quarenta e três. Comendo uma maçã em vez de um hambúrguer. Aí ele conta. Que ele começou a vida dele. Que eu recomecei numa quinta-feira. Você pode começar ao terminar de ler essa página. Bem interessante. Uma coisa que eu achei bem legal. Agora a despedida. No finalzinho do livro. Gente. Lê esse livro. Eu recomendo vocês. Comprem. Vou deixar o link aí. É muito legal. Nossa. Vocês vão gostar demais. Esses só foram os trechos que eu mais gostei do livro. Então tem vários. Você pode se identificar com o seu. São duzentos e pouquinhas. Vou deixar aqui. Duzentos e dezenove páginas. Mas eu gostei. Depende da edição aqui no caso. Mas eu achei muito interessante. Beleza. Aí a última página. Ele descreve o seguinte. Olha só que bacana. O último abraço desse livro. Espero que depois de ler esse livro. Você sinta uma paz tão grande. Que dê vontade de gritar. Que dê vontade de gritar para o mundo. Torço para que as palavras funcionem. Mesmo com um abraço. E que você se sinta acolhido. Olha que bonitinho. Que ele descreve. Por tudo que foi escrito aqui. Sei que a vida quase sempre. É muito dura. Que as dificuldades surgem o tempo inteiro. E que você tem. Que as dificuldades. Desculpa. As dificuldades surgem o tempo inteiro. E que você tem que descobrir e buscar. Todos os dias. A sua força interior. Por isso que eu achei legal esse livro de motivação. Desejo que esse livro funcione como combustível. Para que se lembre da sua capacidade de superar. De lidar com as dores e dificuldades. De dar a volta por cima. Você é forte. E merece ser feliz. Se este livro puder fazê-lo acreditar. Mais um pouquinho. Nisso meu objetivo está alcançado. É um dia ruim. E não uma vida ruim. Ok? Então né. Realmente. Aí ele tem uma listinha. Eu esqueci de falar com vocês. Ele deixa no livro uma listinha. Olha que legal. É sobre coisas que você poderia fazer aí. Quando tiver um dia ruim. Olha só. Uma pequena lista de coisas que você pode fazer. Quando tiver um dia ruim. Porque o livro chama para você que teve um dia ruim. Olha só. Respirar fundo. E fazer uma oração. Nem que seja. Apenas. Vai ficar tudo bem. É muito importante. Vocês já repararam quando você está mal. Ou alguma coisa acontece. Solta o fato de você já dizer para você mesmo. Que vai ficar tudo bem. Realmente fica tudo bem. Claro que não é um passo de mágica. Mas você se sente melhor em repetir isso para você mesmo. Isso aí é um autocontrole. Para você se ajudar. Então isso realmente ajuda. É o seu psicológico mesmo. No caso. Ligar. E tá. Ele continua. Ligar para alguém que te faz bem. Tomar um banho quentinho. Cantar no chuveiro. Aí ele faz um monte de listas. Brincar com seu animalzinho de estimação. Assistir uma comédia romântica. Bem boba. Um desenho infantil. Um show. Comédia. Escutar uma playlist alegre. Ele diz que ficava triste. Escutava música triste. E agora no dia ruim você escutar algo alegre vai te ajudar. Músicas alegres. Sair com pessoas que você gosta e te fazem bem. Deixar as redes sociais um pouco de lado. As falsas vidas perfeitas podem te deixar mais frustrado. Frustrados. Mais frustrado ainda com o seu dia. Esquecer um pouco da dieta e comer essa comida para favorita. E ver o mar. Fazer exercícios. Afastar os móveis da sala e dançar. Ficar quietinho no seu canto. Não tem problema algum. Lembrar que tudo passa. Inclusive os dias ruins. Então gente. Esse livro é muito fofinho. Muito lindo. Muito interessante. Eu gostei muito. E por isso que eu recomendo para vocês. Vocês não vão se arrepender de ler ele. Principalmente por trazer mensagem de motivação. Eu acho que ajuda bastante. Tá bom? Então esse foi um vídeo resumindo sobre este livro. Se vocês quiserem mais vídeos motivacionais. De livros motivacionais. Se tiver eu vou trazer aqui para vocês. Para o canal. Se vocês quiserem livros também. Sobre educação. Sobre outros assuntos também. Podem deixar aí nos comentários. Mas eu trouxe aí esse livro. Porque eu não podia deixar de falar. Sobre esse livro. Porque eu li ele. Eu achei ele muito bonito. Muito fofinho. Muito lindo. Eles trazem mensagens de motivação. E espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. Não deixem de comprar ou de ler o livro. Gente. Eu super recomendo. Que vocês vão gostar. Não estou fazendo. Como eu disse. Mais uma vez. Não estou sendo patrocinada. Só algo que eu gostei. Então eu recomendaria aí vocês. Também lerem. Tá bom? Gente. Como eu disse. Sobre vídeos motivacionais. Todo mundo passa por fases difíceis. Mas não deixem nunca aí. De encontrar motivação para algo. E tem uma mensagem que eu achei linda. Por acaso. Eu estava olhando. E eu achei muito perfeito. Eu falei. Poxa. Que mensagem linda. Tenho que falar aí. Para vocês aí. No canal também. Que é de Santo Agostinho. Na verdade. Até o Anei também. Ele cobra muito. Questões assim. De filosofia. Né. Sobre esses santos aí. Mas indiferente gente. Se você tem alguma frase. Algo que te motive. Né. Leve isso como mensagem de vida. Para você. Vai te ajudar muito. De verdade. Que é essa gente. Olha que linda. Vou deixar aqui para vocês. Nada está perdido. Enquanto estivermos em busca. E realmente é verdade gente. Quanto mais você estiver buscando. Nada vai estar perdido. Então. Para tudo na vida. Né. Não desistam daquilo que vocês querem. Né. Mesmo que vocês se sintam desmotivados. Com alguma coisa. Lembrem-se. Nada vai estar perdido. A gente só coloca na mente da gente. Que está perdido. Mas não está. Se você pensar que não. Não vai estar perdido. Então continue buscando. Continue se ajudando. Que você vai ver. O quanto você vai amadurecer. No final. O quanto as coisas. Que você vai buscar. Que no caso. Vai te enriquecer. Então isso é muito importante. Tá bom. Bom. Espero de verdade. Ter ajudado vocês. Com esse vídeo. Não vou abandonar vocês. Tá bom. Mesmo que eu. Não tiver muito tempo. Mas eu não vou deixar. De abandonar vocês. Aqui no canal. A gente vai continuar. Postando coisas para o Enem. Inclusive. Né. Sobre aí. O Enem de 2020. Tem que terminar muita playlist. Tem que terminar bastante coisa. Mas a gente vai estar aí. Para vocês. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Dessa recomendação de livros. Né. De frases lindas. Espero que de verdade. Esse vídeo tenha ajudado vocês. A motivar vocês. De novo. De alguma forma. E é isso. Bons estudos para vocês. E até o próximo vídeo. Né. Até os próximos vídeos aí. Até mais.